Música Está alterado o trânsito para quem se desloca no sentido litoral Porto Alegre nas RS 040118 em Viamão. O motivo é a primeira fase das obras do viaduto que está sendo construído pela EGR em parceria com a Prefeitura. Longas filas, placas ainda cobertas, enganos dos motoristas nas vias de desvio. O primeiro dia é de adequações, com a confiança de alguns e a reclamação de outros. Imagina enfrentar agora, não é nada, imagina o verão. Vai ter transtorno? Mas tranquilo, agora nessa época já fora de época já tem. Quando é para melhorar, vale a pena. A sinalização está sendo toda conferida em loco pessoalmente. Então tem alguns ajustes, tempo de sinaleira a gente está fazendo, o tempo de semáforo a gente está ajustando. Alguns semáforos nós vamos remover para aumentar a mobilidade. A gente está trancando alguns fluxos que não estavam previstos e a nossa sinalização está sendo complementada. Durante seis meses, o fluxo da RS 040 será desviado por esta via lateral. Depois da sinaleira, veículos leves podem seguir pela rua Luiz Rossetti. Os veículos pesados devem pegar a 118 e acessar a Bento Gonçalves ou a João Carlos Viale Dias. Todos passando por dentro da cidade. Estudamos todas as rotas, sinalizamos com sinalizações um pouco mais chamativas. Trabalhamos também na questão de melhorar a iluminação pública, porque são vias que vão ter fluxo também à noite. E principalmente a proteção dos pedestres aqui no centro. Não há modificações no trânsito para quem segue no sentido Porto Alegre Litoral pela RS 040.